Notícias Interativa. Notícias Interativa. Informação o tempo todo. Oferecimento Brasil Escolar. A sua papelaria o ano inteiro. Luiz César de Lara, vereador, presidente da Câmara de Vereadores. A sua participação na última eleição, candidato a deputado estadual. Qual a sua análise sobre isso? Boa tarde, Inácio. Boa tarde a todos os amigos da Interativa. Participamos, Inácio, desse pleito eleitoral. Estou muito feliz por ter participado, principalmente, Inácio, pelo partido, o partido PL, do Bolsonaro, ter enxergado que eu seria um grande reforço bolsonarista no Araguaia. Por isso que eu aceitei essa... Eu posso dizer que foi uma missão que eu aceitei, né? De estar representando, de estar reforçando o time bolsonarista. E a luta continua, né, Inácio? Césinha, a sua participação foram cinco candidaturas de Água Boa. Três a Federal, dois a Estadual. Como você analisa esse quadro? Faltou um pouco de união? Ou faltou um pouco mais de negociação para não termos uma poluição de candidatos de Água Boa? Existem ideais, né, Inácio? Eu posso falar, no meu caso, que eu sigo os meus ideais. Então, eu sempre andei com o Bolsonaro. Eu tenho vídeo com o Bolsonaro quando ele era deputado federal, vocês sabem disso. Em 2018, a gente apoiou o Bolsonaro. Agora, a mesma forma. Então, existem esses ideais. E esses ideais, eu falo que a luta pelos valores do Brasil é muito maior do que a luta por interesses pessoais. Então, no meu caso, eu enxergo com bons olhos várias candidaturas. Não somente de Água Boa, do Araguaia. Vamos falar do Araguaia. Mais opções para o Araguaia ter a sua opção de voto. Então, o Césinha, ele seguiu os ideais e seguiu, né, aceitou o convite do partido do Bolsonaro para ser um reforço. E foi isso que nós fizemos nesses 45 dias de campanha. Aqui em Água Boa, você fez menos votação que Eugênio e o Maurão fez mais que Juliana. Como você vê esse quadro? Importante. A gente tem que mostrar e parabenizar o mérito de todos. A Juliana é uma pessoa dinâmica, é uma pessoa que está mostrando um bom trabalho na Secretaria de Ação Social. Mauro foi o nosso representante nos últimos oito anos, né, como prefeito, tem o seu trabalho reconhecido. Eugênio, com quatro anos fazendo um trabalho de luta pelo Araguaia. Então, a gente tem que valorizar essas pessoas. E como o Maurão, a Juliana, o Eugênio, são pessoas, cada um que tem a sua representatividade. Então, eu enxergo isso com os bons olhos, porque todos tiveram para ser candidato as suas representatividades. Em momento nenhum eu quis tirar o mérito de Juliana, de Maurão e de Eugênio, porque todos têm o seu devido trabalho. O Eugênio é um deputado estadual que a gente tinha que respeitar, respeitar principalmente o voto dele. Até por mais que eu não concordo com o partido que ele esteja, mas em momento nenhum a gente pode avaliar o Eugênio por causa de partido. Porque ele teve a sua representação defendendo o Araguaia. Então, isso é muito importante. E é igual eu disse para você antes da nossa entrevista. Hoje nós estamos do lado, levantando a bandeira do Araguaia. E nós sentimos a população, o anseio da população em votarem em pessoas do Araguaia. Eu cito por Canarana. Canarana, eu fui duas vezes na Canarana, conversei com os amigos e alguns familiares. Eu tive mais de 500 votos na Canarana. Então, a gente sente esse clamor, por mais que vários políticos não abraçaram a causa dos candidatos do Araguaia, a gente sente que a população quer eleger pessoas do Araguaia e principalmente, Inácio. O Araguaia tem um potencial eleitoral para ter o Eugênio, o Cezinha, o Maurão, a Juliana e vários outros que são daqui. Pois nós temos mais de 240 mil votos no Araguaia. Mais de 240 mil eleitores do Araguaia. Então, eu até quero parabenizar o seu trabalho, Inácio, porque você sempre foi uma pessoa que destacou isso. Isso de votar em pessoas do Araguaia. E nós temos que realmente fortalecer esse movimento do Araguaia. Cezinha, nós tivemos um embate ferrenho na disputa pelo voto em Água Boa. Vai mudar alguma coisa na sua postura a partir daqui, no âmbito municipal, porque você vinha apoiando a administração? Muda alguma coisa? O meu pensamento, os meus princípios, os meus ideais, eles vão permanecer desde o primeiro dia que eu entrei na vida pública. Então, eu tenho minha convicção política e eu tenho um grupo político hoje de Água Boa que me apoia. Foram mais de 1.700 votos de pessoas e amigos que acreditam no potencial do Cezinha. A minha conduta a nível municipal será a mesma, aprovando os bons projetos, trabalhando por água boa e, na hora que tiver que criticar, nós estaremos prontos para fazer a crítica ao prefeito, ao quem quer que seja. Então, a minha conduta, o perfil do Cezinha nunca mudou e sempre, na verdade, as pessoas estão acreditando no nosso projeto. Hoje, o nosso grupo está muito mais fortalecido, o nosso grupo tem muitas mais pessoas que acreditam, porque também estão vendo os nossos ideais. Inácio, desde quando o Bolsonaro elegeu pela primeira vez, a política do Brasil, ela mudou. As pessoas estão começando a entender que precisa estar junto com as ideologias do presidente. Então, é isso que a gente conseguiu passar para a população e agora, a nível municipal, vai ser a mesma coisa. Hoje, eu sou presidente do partido liberal do PL, é o partido do Bolsonaro e o partido PL, a nível municipal, vai seguir os caminhos do Bolsonaro. Se o Bolsonaro sair do PL e o PL, a nível estadual, mudar de caminho, nós seguiremos o caminho do Bolsonaro. Então, isso, essa prévia, porque eu não vejo nada de anormal do que aconteceu em Água Boa. E a gente sabe que a eleição municipal é uma, a eleição estadual é outra. Por exemplo, eu vejo que hoje todos os candidatos que foram, têm a simpatia e o compromisso de dar o apoio ao presidente. Então, nós estaremos juntos para um bem maior, que é o presidente. Nós precisamos, como eu disse no começo da nossa fala, nós precisamos entender que nós estamos passando, que os valores do Brasil, a liberdade que nós temos, o amor pela pátria, é muito maior do que qualquer interesse pessoal. Por isso que o Cezinho está aqui, aproveitando esse momento, para agradecer as pessoas que estão acreditando no nosso projeto e, principalmente, para explicar através do amor, através da união, para as pessoas entenderem que nós temos que reeleger o nosso presidente Bolsonaro. Falando em Bolsonaro, nesta quinta-feira tem um evento em Água Boa, hora e local. Nós começamos, a luta não acabou, nós temos que começar a se mobilizar. Na quinta-feira, nós iremos entregar alguns adesivos para as pessoas de moto, para os carros que queiram adesivar Bolsonaro. Nós criamos um grupo suprapartidário, de interesse comum pelo Brasil, onde nós estaremos em casa, em casa de Água Boa, mostrando a importância, Inácio. Porque o momento é de união, nós precisamos mostrar para aqueles indecisos, aqueles que foram contra o governo Bolsonaro, que nós não estamos querendo dividir o país, nós estamos querendo unir o país com união, com amor, com amor ao próximo, com amor pela família, com amor aos valores cristãos e nós vamos juntar as lideranças políticas, lideranças empresariais, lideranças de comunidades, mostrar aos indecisos que a política se faz com amor e que é isso que nós precisamos pregar para as pessoas que ainda não aderiram à mensagem do Bolsonaro. Inácio, é uma fala de reflexão. Olha o quanto que o Bolsonaro ajudou o município de Água Boa. Eu quero aproveitar esse momento também para a gente estar falando. Inácio, nós temos aqui uma UTI de Água Boa hoje que está funcionando. No governo do PT, que teve um governo de 20 anos atrás, sempre foram promessas, promessas e não tiveram UTI em Água Boa. O Bolsonaro foi o presidente que mais destinou recursos para a saúde do município de Água Boa e para os municípios do Brasil. Nós estamos falando de um presidente que está entregando títulos de propriedade de terra, mais de 100 mil títulos foram só em Mato Grosso. O presidente que está valorizando o professor aumentou o piso salarial para 33%. O presidente que na pandemia olhou para todos, criando um auxílio emergencial, não deixando as pessoas passarem fome, não deixando as pessoas ficarem desempregadas, ajudou os empresários a trabalharem, reduziu os impostos federais. Então, é isso que nós precisamos passar a mensagem para a população. Eu quero citar um exemplo aqui, Inácio. Há uns 10 dias antes de começar as eleições, eu fui no estado de Roraima. E o estado de Roraima é divisa com a Venezuela. E eu pude ver de perto o que a população sente ali em Roraima e quantos venezuelanos conseguiram sair da Venezuela. Estão morando naquela região de Roraima. O estado de Roraima é um dos estados que mais apoiaram o presidente Bolsonaro. Porque sabe, gente, que os países vizinhos, que são socialistas, comunistas, estão com dificuldade, o povo está passando fome. E nós precisamos, nas próximas eleições do segundo turno, no próximo dia 30 de outubro, é até lá passar essa mensagem para as pessoas refletirem que o Brasil está em franco desenvolvimento. Porque tem um governo que está lutando contra a corrupção, um governo que está lutando para o progresso. Semana retrasada eu estive nas eleições, fui lá em Maravosa, visitei lá, começou os 30 quilômetros da Ferrovia Fico, fui junto com o senador Welton Fagundes e o ministro de Infraestrutura. Os primeiros 30 quilômetros já estão sendo, já estão em obras. E daqui cinco anos, esses 383 quilômetros chegarão em Água Boa, que vai beneficiar a Água Boa, vai beneficiar o Araguaia, vai gerar emprego, vai produzir renda. E nós precisamos preparar as cidades do Araguaia por esse progresso. Nós estamos falando aqui, Inácio, de uma IFMT, que Instituto Federal de Mato Grosso, que até então, nos governos passados, no governo do PT, eles nunca olharam para o município de Água Boa e nós estamos trabalhando e o presidente já colocou no seu orçamento, através do Ministério da Educação, vai ter, vai ter um campus de uma faculdade federal aqui em Água Boa e eu venho do ramo de educação, eu sei quanto isso é importante. Então, são coisas, grandes obras de transformação, pontes, rodovias, ferrovias, saúde, educação, são grandes obras que nós precisamos, é com essa mensagem de amor e fazer com que a população reflita e faça o voto consciente. Principalmente aqueles que não foram votar. Nós tivemos mais de 27% da população de Água Boa que não compareceu às urnas. A gente sabe que teve problema de fila, teve problema de urnas estragadas, mas, gente, faça o esforço, venha votar, vão às urnas e pense, porque esse voto, esse voto que vai ser o voto que a gente vai direcionar ao futuro do país. Então, essa mensagem, eu estou muito feliz por ter sido candidato, de levantar, de ser um grande reforço para os ideais do presidente Bolsonaro. Recebi já a mensagem do senador Wellington, dos deputados federais, quatro deputados federais do PL se elegeram. A maior bancada do Congresso Federal está junto com o Bolsonaro, isso nos deixa otimistas, isso é sinal que o povo quer que o Brasil cresça, se desenvolva. Então, é isso daí, essa mensagem que eu quero dizer desses 45 dias de campanha. Foi a mensagem do amor, a mensagem da união, a mensagem pela voz do Araguaia e, principalmente, a mensagem dos ideais do nosso presidente Bolsonaro. Ajude a produzir as melhores notícias, sabe como? Inscreva-se em nosso canal, clique no sininho de notificação e saiba tudo em primeira mão. Ah, e não esqueça de dar o seu joinha. O YouTube prioriza nossas matérias e nos motiva a oferecer a você mais notícias da região. Interativa, só novidade. Novidade é... Interativa!